Mas este irmão aqui, que é uma pessoa corajosa, diga-se de passagem, ele está trazendo uma importante mensagem para Gedeutigueiros, para a cúpula da Igreja Cristã Maranata e para os pastores da igreja. Eles estão no controle da Igreja Cristã Maranata. A Igreja Cristã Maranata orienta seus pastores e igrejas a suspenderem as doações que seriam destinadas aos irmãos da igreja que estivessem sendo afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. É sobre isso que nós vamos falar agora. Vejam bem, que coisa interessante. Na segunda-feira, dia 6 de maio deste ano de 2024, a Igreja Cristã Maranata emitiu uma carta circular para todos os seus pastores e todas as suas igrejas orientando o seguinte. Informamos aos pastores e igrejas que o presbitério possui um protocolo próprio para atendimento a situações emergenciais como a observada no Rio Grande do Sul. Portanto, não é necessária a criação de contas bancárias ou a publicação de chaves PIX pessoais para esse fim. Auxílio aos irmãos. Informamos também que, atendendo ao pedido de diversos irmãos que desejam participar voluntariamente do socorro aos afetados por essa tragédia, que o presbitério disponibiliza a chave PIX TAL, canal que será utilizado para o recebimento de doações extraordinárias. Então, o que diz essa circular? Que nenhuma igreja fizesse alguma conta especial ou recolhesse valores em especial para direcionar doações aos afetados da Igreja Maranata, aos irmãos afetados ali que moram nas áreas afetadas no Rio Grande do Sul. Muito bem. E ela diz o seguinte. Se alguém quiser fazer uma doação, porque parece que os membros estavam realmente desejosos de ajudar, ela diz isso na circular. Olha, devido então ao pedido de diversos irmãos que estavam querendo, ansiosos também para participar voluntariamente, ela diz o seguinte. Sendo assim, a igreja criou uma conta central administrada também pelo presbitério. Nada de contas locais, nada de contas individuais para ajuda de ninguém. Mas nós temos a nossa própria conta central aqui. Enviem todos os valores aqui para o nosso caixa central. E nós é que vamos providenciar esta ajuda, porque nós já estamos preparados para isso. Então, este foi o primeiro comunicado da Igreja Maranata. Aconteceu o que? No dia seguinte, isso foi no dia 6, a primeira circular, 36 de 2024. No dia 7, terça-feira, aconteceu o seguinte. Elas emitiram uma nova carta circular, a de número 37, dizendo o seguinte. Informamos aos pastores e igrejas que o presbitério está acompanhando a situação no estado do Rio Grande do Sul e socorrendo a medida da necessidade. Agradecemos as doações extraordinárias efetuadas voluntariamente em socorro dos afetados pelas chuvas, realizadas por meio de chaves PIX informada anteriormente, mas informamos que tal medida não se faz mais necessária. Então, veja que coisa interessante. A necessidade cessou de segunda para terça-feira. Então, segunda-feira era necessário algum valor ou algum tipo de ajuda a ser destinada aos irmãos no Rio Grande do Sul e já na terça-feira já estava resolvido o problema. Ou seja, a Igreja Maranata foi a única instituição religiosa que conseguiu resolver o problema de todos os seus membros em apenas um dia. É uma coisa realmente impressionante. Em um dia estava tudo resolvido. E é bem interessante também que ela disse o seguinte, que, olha, as doações nós estamos socorrendo na medida da necessidade. Então, certamente, porque já na terça-feira não tinha mais necessidade. Resolveram o problema de todos. É bom. É logicamente a Igreja parece não ter se preocupado com as pessoas que não são da Igreja. Ah, mas atendeu todo mundo que é da Igreja? Sobrou dinheiro? Olha, recebemos mais do que precisávamos. Sobrou dinheiro. Qual o problema, então, de você destinar esta sobra às demais pessoas que estão passando por grande aflição no estado do Rio Grande do Sul? Eu fico pensando aqui que insensibilidade é essa. Ou seja, só se fizer parte da minha instituição, eu ajudo. Se não fizer parte da minha instituição religiosa, eu não ajudo e não deixo as pessoas ajudarem. Será que a Igreja Maranata tem algum problema com ali o Rio Grande do Sul, com os irmãos do Rio Grande do Sul? Não sei, mas é estranho. Como é que eles dizem que de segunda para terça-feira tudo foi resolvido, todo o problema, toda a tragédia, as águas já baixaram, as pessoas já foram restituídas à sua situação de normalidade? Eu achei muito interessante e queria compartilhar isso com vocês. Mas não só isso. Eu tenho uma outra informação muito interessante. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que, não sei se é do Rio Grande do Sul, mas trouxe algumas informações e eu queria compartilhar com vocês. Está certo? Eu recebi por e-mail, a pessoa que me mandou este e-mail, pediu para não ser identificada. E assim nós faremos, tá bom? E ele diz assim no seu e-mail. A paz, pastor solo. Sobre a assistência aos irmãos afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, veja que absurdo. A nossa igreja diz ter mais de 2 bilhões em caixa. Na verdade, quem disse isso foi Gedeuti e fez essa referência. Se nós temos mais de 2 bilhões, eu entendi que é de patrimônio. Mas, seja como for, é também muito difícil de acreditar no que Gedeuti fala, porque são apenas palavras, ele nunca demonstra nada. Eu até acredito que seja um patrimônio muito superior a 2 bilhões e em caixa deve ter um valor altíssimo, realmente, como o irmão informou aqui. E ele continua o e-mail dizendo o seguinte. A nossa igreja que diz ter mais de 2 bilhões em caixa, diz que diz ajudar os necessitados e que faz propaganda das ajudas, acaba de emitir uma circular como segue a anexo. É a circular 36 que eu li para vocês, está certo? Pedindo a doação no PIX. E uma circular como segue a anexo, proibindo que os irmãos, de forma individual e voluntária, façam a sua doação, até mesmo criar PIX para essa ajuda, devendo isso ser feito direto para o presbitério. Então, veja que este irmão, ele recebeu, ele teve conhecimento dessa circular 36 e ele está fazendo uma crítica aqui. Olha, dizendo como assim a igreja proíbe que a igreja local crie uma conta ou um PIX para recolher uma ajuda para os irmãos afetados. Ou para os irmãos, ou para a sociedade. Qual o problema tem de você ajudar as pessoas que estão precisando? Não, só ajuda se for da igreja. É muito estranha essa posição da igreja cristã Maranata. Mas aqui quem está falando isso é um irmão, é um membro, e eu acredito que é um membro da liderança da igreja. E ele continua dizendo o seguinte. E com isso, o que irá acontecer é que anunciarão que a igreja Maranata doou tantos mil reais para os irmãos afetados daquele estado. O que não será verdade. A doação é dos irmãos, que se comoveram com a situação, e não a igreja em si. O que o irmão está dizendo é o seguinte. Que quando a igreja impede que as pessoas criem os seus caixas locais para poder destinar ajuda aos irmãos do Rio Grande do Sul, ele está dizendo o seguinte. Olha, a igreja quer que todas as doações sejam enviadas para o presbitério, para que depois ela possa usar isso como marketing, para fazer propaganda, dizendo que a igreja ajudou com tanto, com tanto, ou com tanto, sendo que, na verdade, essas doações vieram dos irmãos das igrejas locais. Tá certo? Foi o que eu entendi. E ele continua dizendo o seguinte. Foi assim na pandemia. Eles mandaram que nós lançássemos a quantidade de cestas básicas doadas, e depois anunciaram que a igreja doou tantas cestas básicas. Então, este irmão aqui, como eu falei, que provavelmente faz parte da liderança da igreja, ele diz o seguinte. Na época da pandemia, a igreja fez isso. Solicitou que as pessoas fizessem doações de cestas básicas, e depois anunciou como se a doação fosse do caixa da igreja. Sendo que isso, segundo o irmão, não era uma verdade. E ele continua dizendo o seguinte. Eu e mais centenas ou milhares de maranatas assistimos os seus vídeos. Porém, eu não concordo com a denominação generalizada de seita para a nossa instituição. Então, vejam que é realmente uma pessoa da igreja Maranata. Uma vez que, apesar do presidente e a cúpula da instituição agirem como líderes de uma seita, eu e mais algumas dezenas de pastores temos nos comportado como igreja, de forma a não seguir os passos errados que levam a essa caracterização de seita. Então, o irmão traz aqui essas informações, inclusive faz uma crítica, ele diz que não concorda, e de certa forma, da forma como nós fazemos a nossa apresentação, não tem problema nenhum. Está certo? Isso é visto por nós de uma forma bem natural. Pessoa tem uma visão diferente da nossa, não tem problema nenhum. Está certo? Mas eu vou continuar lendo aqui o que o irmão falou no e-mail. Ele diz o seguinte. Então, vejam que ele antes, ele falou, olha, nós somos pessoas que inclusive acompanhamos o seu trabalho, embora não concordemos com tudo, mas acompanhamos o trabalho que vocês realizam e entendemos, agimos de um modo diferente daquilo que é passado pela liderança da igreja e começamos como um grupo pequeno, mas já estamos espalhados em todos os estados. Ou seja, pelo que eu entendi, é uma mentalidade que está se formando nas lideranças locais em todos os estados. Ou seja, igrejas em todos os estados do Brasil que já não estão mais, vamos dizer assim, seguindo as orientações da cúpula da Igreja Cristã Maranata. Foi como eu entendi. Se você entendeu diferente, não tem problema, pode deixar registrado nos comentários. Está certo? Inclusive, estou me lembrando aqui que Joaquim, sempre que a gente se reúne para fazer uma live, ele sempre está falando isso. Olha, tem muitos grupos que já estão com uma postura diferente, que já não estão mais seguindo o Gedeutigueiros, mas continuam na Igreja Maranata. Então, parece que já é alguma coisa que realmente está confirmando aquilo que Joaquim sempre fala. E ele continua aqui, vou repetir, começamos um grupo pequeno, mas agora estamos espalhados em todos os estados. Nós decidimos não sair da igreja, mas sim ficar e agir de forma diferente, fazendo com que a nossa igreja local esteja fora dessa caracterização de seita. Então, eles estão trabalhando para ter um formato de igreja cristã genuína, sem as características de uma seita religiosa. E ele continua dizendo o seguinte, o nosso compromisso é com o Senhor, não temos compromisso com o homem. Eles, na intenção de enfraquecer os coordenadores, eles, acredito que ele está se referindo aqui aos líderes, à liderança, à cúpula, ao conselho presbiteral da igreja Maranata. Ele diz assim, então, eles, na intenção de enfraquecer os coordenadores das regiões, criaram sub-regiões. E o resultado disso, hoje, é que, ao sermos espalhados nessas novas sub-regiões, disseminamos nossas ideias, principalmente pelo fato de querermos lutar pelas ovelhas. Então, parece que o tiro saiu pela culatra. A liderança, a cúpula da igreja Maranata, na ideia de enfraquecer as regiões, criou sub-regiões, mas, pelo que ele contou aqui, fez, foi pulverizar. Ele deu mais liberdade para esses sub-coordenadores trabalharem com os grupos que estão abaixo deles, sem, necessariamente, obedecer as ordens que vêm da liderança. E ele continua dizendo o seguinte, é bem verdade que não é fácil. fingimos concordar com tudo. Então, aqui uma informação importante. Eles estão, vamos dizer assim, aparentemente concordando com GDOT, ou pelo menos, talvez, atendendo para que GDOT ache que eles estão obedecendo. Então, eles estão fingindo concordar com tudo. mas naquilo é, naquilo que é um, eu acredito aqui, que é um comportamento exclusivista de doutrinas antibíblicas, etc., nós não adotamos. A igreja está em nossas mãos. Então, vejam, meus irmãos, olha só, hein? A igreja está em nossas mãos. Ou seja, o que te parece? Parece que GDOT já perdeu o controle da situação. A igreja está em nossas mãos. Nós somos os pastores locais. Ao que parece, então, a pessoa que mandou esta mensagem é um pastor. Nós somos os pastores locais. Somos nós quem oramos, visitamos, assistimos e cuidamos das ovelhas. Aqui eu concordo completamente com o irmão. Entendeu? Quem faz a igreja funcionar são os pastores locais. quem visita é o pastor local. Quem liga para a ovelha doente, quem visita no hospital é o pastor local. Quem realmente está preocupado quando um irmão está desempregado é o pastor local. Quem é que tem que se movimentar para poder prestar uma ajuda a alguém necessitado é o pastor local. As coisas só funcionam por conta dos pastores locais. A igreja só cresce por conta do pastor local. É ele que evangeliza, é ele que leva uma mensagem, é ele que dá assistência, é ele que visita, é ele que organiza grupos de visitas, é ele que organiza o instrumento, o louvor, é ele que faz a coisa funcionar. Então, se há algum desenvolvimento em alguma igreja, é por conta do trabalho do pastor e não por conta das escolas bíblicas via satélite. Foi o que eu entendi. Ele está dizendo o seguinte, assistimos e cuidamos das ovelhas, a culpa desses abusos e escárnios são dos pastores mais velhos que sempre foram omissos e nunca se posicionaram. Então, ele reconhece que há abusos, ele reconhece que há problemas sérios e ele diz o seguinte, que a culpa disso exatamente são dos mais velhos, aqueles que ainda estão comprometidos com Gedeuti. e ele continua, não mataram uma formiguinha lá no início, agora, depois de mais de 50 anos, aquela formiguinha virou um dinossauro e não temos como enfrentar. Optamos por agir como os gregos, usando o cavalo de Troia. Vejam, meus irmãos, o que é que este irmão, que eu acredito que é um pastor, ele está dizendo. Eles estão dizendo que eles realmente conseguiram já dentro da igreja Maranata assumir o controle da situação. Eu, pessoalmente, nem sabia disso. Joaquim sempre falava isso, a gente sempre ficava com aquela impressão, mas será que realmente tem? E agora, aqui está a prova. A igreja local, em muitos estados, já não está mais sob controle de Gedeutigueiros. E ele continua, o nosso conselho aos pastores insatisfeitos é para que não saiam, mas permaneçam e ajam como pastores de verdade, cuidando do rebanho e velando por ele. Então, na visão deste pastor, e o conselho que ele dá é que aqueles pastores que estão percebendo este movimento, que estão insatisfeitos com a liderança, com essa direção via satélite de Gedeutigueiros, não saiam, que continuem e façam como eles estão fazendo, vão se apropriando da igreja. Essa é a sugestão desta pessoa, tá bom? E aqui, eu me abstenho de qualquer opinião nesse sentido. Eu estou simplesmente sendo fiel e transmitindo para vocês o que é que está se passando nas igrejas locais da igreja cristã Maranata e que provavelmente Gedeutigueiros já sabe e a liderança também já sabe, mas não estão conseguindo tomar nenhuma providência a esse respeito, talvez porque chegou num ponto que Gedeutigueiros já não tem mais o que fazer. A coisa já se alastrou de tal forma que Gedeutigueiros já não consegue mais fazer nada, porque se tirar, vai colocar quem no lugar, ele não tem mais gente para substituir. Então, ele tem que simplesmente ir levando, é o que me parece aqui, tá certo? Então, ele continua, lembre-se, o irmão aqui está dando uma mensagem para os demais pastores da igreja Maranata, ele está dizendo o seguinte, lembre-se, você é pastor, é o pastor, as ovelhas têm contato com você, é você quem visita, quem ora, quem aconselha, concordo. Essa, realmente, é uma atividade que o pastor local é quem desenvolve. As lideranças não estão nem preocupadas, não é verdade? É a impressão que nós temos. E ele continua, as mensagens precisam ser de fortalecimento de ensino da doutrina bíblica e não de doutrinas inventadas. Então, vejam, meus irmãos, o que está acontecendo na igreja cristã Maranata. As próprias lideranças locais já estão entendendo que as doutrinas trazidas por Gedeutigueiros são doutrinas inventadas, extra-bíblicas, muito além da letra. E ele continua, sem pressa, nós vamos chegar lá. Pelo menos nas igrejas onde estamos tem sido uma benção. O povo está feliz, alegre, liberto. O Senhor está operando e a obra está sendo realizada. Irmãos, isso aqui é uma mensagem muito clara para Gedeutigueiros. e ele continua dizendo o seguinte, em uma próxima oportunidade irei dar notícias do que está acontecendo nos estados. Existem alguns escândalos abafados de situações alarmantes. Ele diz mais, olha, ele ainda tem alguma coisa na manga, que na hora certa ele vai expor. Na hora certa ele vai expor. E aí quem decide é ele, não somos nós. Ele diz assim, solicito que se for usar este comentário para fazer algum vídeo que preserve o meu e-mail e consequentemente o nome para que o nosso trabalho em ajudar a nossa instituição a se tornar uma igreja de fato não venha a ter perda de continuidade. Grato. Então, conforme solicitado aqui, não há nenhuma informação nem de e-mail nem de nome de pessoas, tá certo? Mas, este irmão aqui que é uma pessoa corajosa, diga-se de passagem, ele está trazendo uma importante mensagem para gedeutigueiros, para a cúpula da igreja cristã Maranata e para os pastores da igreja. Eles estão no controle da igreja cristã Maranata. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.